Olá gente, tudo bem? Como é que vão? O meu nome é o professor Fabiano Costa Eu sou especialista já de bonsai há uns 15 anos trabalhando com isso Dou aula há mais ou menos uns 7 anos E hoje eu vou falar sobre estaquia em rosa do deserto Falaremos sobre isso logo logo, mas antes eu vou dar um recadinho bem rápido Para você que gostaria de aprender sobre o mundo do bonsai Eu tenho um curso totalmente moderno para te deixar bem fera Te ensinar todas as melhores técnicas de bonsai Um curso onde é totalmente online Você vai ter meu contato de whatsapp dentro de um grupo VIP E a gente vai ficar trocando experiências comigo mesmo e com todos os alunos Para te ajudar em todas as suas dúvidas que tiver sobre bonsai agora no início E para iniciados também, tá bom? Acesse agora mesmo ali no link da descrição Que tem no vídeo ali no ladinho E tem toda a equipe preparada para receber você lá, tá bom? Sem mais delongas, então vamos para o vídeo Então gente, hoje nós falaremos sobre rosa do deserto Não sobre a espécie em si, mas como fazer uma estaquinha Vocês vão ver que não tem muita diferença de estaca lenhosa, né? Muita gente não gosta de rosa do deserto, né gente? Tem escolas que trabalham, que fazem trabalhos muito bonitos, muito legais com rosa do deserto, tá? Como se fosse bonsai, mas outras escolas não consideram a rosa do deserto bonsai Por não ser uma planta lenhosa Outros dizem, não, ela é lenhosa por isso ou por aquilo Então, mas sabemos que rosa do deserto Ou muito conhecida como RD Ela é uma suculenta Então gente, eu fiz umas podas de umas que eu tenho aqui no viveiro E aqui estão essas podinhas Vou mostrar para vocês Eu corto e deixo elas algum tempo fora Depois de cortada Até ela selar Essa parte Tá vendo? Ó, tá selado Porque quando tu corta, ela é bem suculentinha Ela fica verdinha Então eu deixo Quando ela está assim, ela já está pronta para estaquear Eu estou fazendo isso aí agora no início Meio que final do inverno, no início da primavera Eu chamo isso de primavera adiantada Tá? É um pouquinho antes Então eu trouxe aqui um materialzinho Que eu vou mostrar para vocês Como que eu trabalho para fazer essas estaquinhas Tá bom? Primeiro eu faço um berçário Deixa eu baixar aqui a câmera para vocês verem bem Pronto Vou sentar aqui e vamos fazer juntos Então gente, o que acontece? Isso aqui é um pote Um pote cerâmica simples Aqui dentro tem um substrato mais drenante Não tanto Tem até um pouco de coisa orgânica aqui Para poder dar uma segurada um pouco mais na umidade Mas na parte mais superior Até por objetivo de ficar Segurar um pouco mais Eu uso uma areia média Areia grossa, né? Tipo a média, né? De construção Porque quando eu for fazer a estaca Colocar a estaca no lugar Isso aqui vai dar uma ajuda a segurar um pouco mais Então na estaca, gente A gente dá uma socada forte No substrato Não é para ser um substrato Compactado Tem que ser bem drenante Mas a gente dá uma reforçada nele Assim, ó Para poder dar um suporte melhor para a estaquinha Senão ela cai Na primeira rega Ela fica molinha e cai Então vamos lá Pronto Aqui ela está bem firme Então não é legal forçar a estaquinha, tá? Vou pegar aqui um... Deixa eu pegar aqui o meu rachi Ó Eu vou usar o rachi Para fazer o buraco Onde vai ficar a estaquinha Tá? É interessante Eu vou colocar já Uma plaquinha Para a gente ter essa ideia Então está aqui Estaca 22 de agosto Que é o dia de hoje Então eu vou colocar essa estaquinha aqui Para eu poder Não me perder depois Com datas Né? Daqui a pouco eu quero saber Quando que eu fiz isso Se já está um pouco mais enraizado Ou não Então eu coloco aqui a plaquinha Fiz uma aramaçãozinha aqui Um tipo de estaquinha Pronto Ó lá Aí fica com a estaquinha aqui dentro Então eu tenho algumas aqui Eu não deixo em enraizador Eu não deixo em nada Simplesmente Eu cortei as estaquinhas de ponteirinha E agora Eu vou lá Vou fazer alguns furos Ó Mais ou menos Do que ela vai entrar E vou lá colocando ela Com carinho Para não machucar ali E firma bem Faço outra aqui Pego outra Essa aqui tem um pouco de folhinha aqui Eu vou deixar umas duas folhinhas só Tá? Para não ter muita transpiração Perda de água por transpiração Lógico, né? E firma aqui Ó lá E aí sigo, né? Vamos fazendo, ó Sempre com a pontinha que está selada Obviamente ela vai para baixo, né gente? Ó São algumas dicas, né? Muita gente vai dizer Pô, mas isso aí eu já sabia fazer E tal Mas são algumas dicas Que tem muita gente que não sabe Tem muita gente que acha Que é uma coisa um pouco mais difícil Mas essa dica aqui, ó De abrir bem o buraquinho antes É importante Para não estourar essa base Que é onde vai sair As nossas novas raízes Então a gente só coloca Isso aí é interessante fazer Até em qualquer estaquinha Que for fazer, tá gente? Assim, ó Ela tem que ficar super firme Bem firme mesmo Se não, quando a gente rega Faz aquele buraquinho E já cai tudo Tem só mais três aqui Por isso que eu peguei um Um pote pequeno Pronto, ó E é isso aí É algo básico Tá, gente? E é algo que realmente Para pessoas Ó lá, vou deixar só um pouquinho Que estão começando Porque o foco maior Do curso Como fazer bonsai É o povo que está começando Que precisa das dicas iniciais Que precisa de um norte Precisa de gente Que vai ensinar mesmo E a escola Está Focada Nisso daí Ó, firma bem Se bater o dedo Numa outra Como eu fiz aqui Firma de novo Não tem problema Tá, deixa bem Firmão mesmo Isso aqui pode se mexer Depois Então eu já vou lá Dar mais um reforço Na areia Tem a pedrinha Tira a pedrinha Pronto Estou só espalhando aqui Para poder ficar Isso aqui bem firme E quando Eu for regar Essa areia Que vai espalhar Ela vai ficar mais homogênea E não vai Dar esse problema De Da planta Logo logo Fica molenga Aí cai E não enraiza Tá Ou vai enraizar De uma forma Que eu não quero Eu quero que ela enraize Assim Viradinha para cima Porque eu quero Mudinha virada para cima Não quero essas mudas Que virem para o lado Se você quiser Uma mudinha Já Com movimento Alguma coisa assim Pode enraizar Ela um pouquinho para o lado Ela vai brotar para cima Tá É uma técnica Então pronto Está aqui Tem aqui Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete estaquinhas Está com a data Vai para uma meia sombra Tá Se quiser Vai pegar o solzinho Bem do início da manhã Agora nós estamos No final do inverno Ótimo Pode deixar Tá Ela gosta de um solzinho Ela está selada Agora ela vai sair Bastante raiz Então coloca lá Não exagera Na rega Né E é isso daí Tá bom Valeu galerinha Que gostou Vai dar aquela curtida No vídeo Por favor Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Né Se você achar Que é interessante Que vale a pena E já bota ali O sininho Dá uma apertada Em cima do sininho Para seguir Porque aqui tem vídeo O tempo todo Tá bom Grande abraço Muito obrigado Abração do profs Até mais Tchau 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 Tchau